E aí galera, tudo bem com vocês? Por aqui sou eu, Pirata Nascimento, e hoje a gente vai para a terceira parte do capítulo 3 do curso de redes da Cisco Networking Essentials. Vamos lá? Então a gente parou aqui nesse laboratório, que é a exibição das informações da placa de rede e de rede sem fio, se for o caso. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre acesso, distribuição e núcleo. Aqui a gente tem alguns exemplos dos dispositivos que a gente pode utilizar. Então aqui na camada de acesso são os switches. Para quem aí não se recorda, é basicamente um equipamento igual àquele que a gente tem dentro dos laboratórios. Aqui são os roteadores. Então eu não sei quem já chegou a ver um roteador desse, mas são equipamentos que geralmente recebem o link ou recebem uma entrada só e distribuem para outros equipamentos e aí sim ampliar o número de distribuição. E aqui na camada central a gente tem esse processador processador de roteamento aí que vai levar as informações para switches, roteadores e tudo mais. Então são equipamentos mais robustos, equipamentos que aguentam mais fluxo de dados e tem um gerenciamento maior, maior controle. Aqui então nós temos os dispositivos que a gente vai falar sobre a camada de acesso. Então basicamente nós temos um ponto central que distribui para os hosts. Então aqui como um switch e os hosts ligados nas portas desse switch. Aqui o nome de um dispositivo bem antigo, apesar de aqui estar chamando de switch, mas aqui a gente vai falar sobre o hub. Hub é um equipamento antigo que indica também um centro, uma central ou um ponto que ele faz, mas geralmente o pessoal costuma chamar ele de fofoqueiro da rede, porque quando você tem uma máquina enviando informação para outra máquina, ele antes de tudo dispara para a rede inteira e aí por conta da identificação, origem e destino, somente a máquina de destino ela aceita essa informação, mas os pacotes são enviados para todas as máquinas. Falando então de switch, o switch ele acaba sendo um equipamento mais inteligente ou inteligente, enquanto o hub não tem nenhuma inteligência. E aí quando você faz diretamente o envio de uma informação usando o switch, ele vai usar a tabela MAC que ele tem dentro, onde ele já identifica na porta 1 eu tenho o endereço tal, na porta 8 eu tenho o endereço tal. Então ele já consegue identificar aí quais são os equipamentos, as NICs que estão ligadas a cada porta e no envio ele consegue identificar origem e destino direcionando diretamente para a máquina que precisa receber a informação. Então quando a gente tem aí o sistema de tabela MAC, vamos supor que todas essas máquinas aqui, elas já foram solicitadas na rede e já gravaram em cada porta o MAC da sua placa, mas nesse caso aqui a porta 7 ainda não teve nenhuma comunicação com o host 7. O que acontece? Na hora do envio da informação, ele vai identificar qual que é a máquina que vai receber com um pacote para todo mundo e no retorno ele fala, bom, então essa daqui é a máquina que recebe a informação e ele grava o MAC. Por quê? Porque inicialmente toda a comunicação, todos os pacotes aí, eles acabam fazendo o primeiro teste através do endereço IP. Então aqui as transmissões. Como que acontece? Para que a máquina ela possa existir na rede, ela precisa ter um endereço e para ela trocar informação, ela precisa conhecer o restante da rede. Então aqui nós temos algumas formas, algumas etapas para identificar toda a rede e para fazer toda essa transmissão. Aqui no caso, o host 1, ele entrou e falou assim, ó, sou novo aqui e quero que todos saibam meu nome. Enviarei uma transmissão para me anunciar. Então ele dispara um pacote, uma mensagem que a gente chama de mensagem de broadcast ou pacote de broadcast que todo mundo escuta e aí todo mundo recebe essa informação dele. Para quê? Para que na tabela ARP de cada máquina você conheça quem é e na tabela MAC do roteador ou do switch, no caso aqui, que ele identifique aquela máquina. O que é então um domínio de broadcast? Domínio de broadcast é basicamente o tamanho da sua rede, é quantas máquinas você tem dentro daquela subdivisão. Então aqui nós temos três domínios de broadcast. Vale lembrar aqui que o domínio de broadcast é isolado através de roteadores. Então o switch, ele não, de maneira simples, ele não divide domínio de broadcast. Existem formas de fazer isso, mas a princípio o switch ele não divide domínio de broadcast. Tudo que está conectado no switch faz parte daquele broadcast, daquele espaço. Então aqui nós temos dois switches, mas dentro de uma mesma ligação, né? Então o domínio de broadcast aqui é maior e aqui também. Então lembrando, o roteador aqui está dividindo os três domínios de broadcast. A comunicação com as camadas de acesso. Então aqui, precisa enviar as informações para o IP192.168.17, mas só tem o endereço IP dessa máquina, IPv4 dessa máquina. Não sei qual dispositivo tem esse endereço, certo? Então geralmente é assim que funciona. Quando não há aí a informação de MAC ou já a informação dentro da tabela ARP de cada máquina, na tabela de resolução de endereço, que é o protocolo de resolução de endereço, então ela manda por IP e no retorno o IP traz dentro do seu pacotinho o MAC da placa que está conectado àquele IP. E assim ele vai povoar dentro lá da nossa tabela ARP, dentro da máquina, todos os MACs de cada equipamento daquela rede. Então, como funciona o ARP? Então lembrando aí, o ARP é o nosso protocolo que faz o roteamento. Vou dar um playzinho aqui. Então, quem possui o IP192.168.19, estou precisando do MAC do enlace de dados, eu preciso do MAC dessa máquina. Olha lá, a resposta ARP vai para a maquininha e aí na tabela ARP dele, ele já começa a conhecer esse MAC específico do servidor FTP. Então ele tinha o IP, disparou para o domínio de broadcast, o domínio de broadcast mandou, recebeu aí as informações e respondeu para ele só a máquina que tinha esse IP com o MAC. E aí na tabela ARP dessa máquina agora está identificado esse MAC. Um laboratório aqui de ARP. E basicamente, a gente pode usar, tanto no Linux quanto no Windows, a gente pode usar o comando ARP. Se você der um ARP menos A, que é a mesma coisa aí do Windows, você traz tudo que está na tua rede. No meu caso aqui, eu só estou conectado a uma máquina, então só vai aparecer uma. Você pode usar no Linux também a opção E. Ou somente o ARP, ele traz também esse resultado. Beleza? Então, comando ARP, simplesinho aí. Se você der um ARP na rede, uma rede com vários computadores, se o computador conhecer toda a rede, ele vai trazer uma lista de equipamentos para vocês. Distribuição. Então, a divisão de uma rede local. Então, nós temos quatro situações aqui. São os critérios específicos que a gente pode encontrar. O primeiro é a contenção de broadcast. falando aqui que o nosso roteador, ele é responsável, ou ele é capaz de fazer uma limitação dessas transmissões de rede para que ele possa diminuir o domínio de broadcast, para que ele possa controlar esse tráfego, essa troca de informações dentro do domínio de broadcast. Cabe lembrar que, quando a gente tem um domínio de broadcast muito grande, ou seja, a gente tem uma quantidade de máquinas muito grande, existe o risco, existe a possibilidade dessa rede ficar cada vez mais lenta, por conta da troca de pacotes dentro daquela rede, a conversa entre as máquinas. Eu tenho, então, aqui a segunda situação, que é os requisitos de segurança. Então, os roteadores, eles podem aí fazer essa distribuição e separar e proteger cada grupo de computador com suas informações confidenciais. Beleza? Nós temos uma terceira opção aí, que são os locais físicos. Eu tenho a possibilidade do roteador fazer a ligação, interconectar, né? Locais diferentes, distantes, geograficamente. Lembrando que o roteador, ele tem aí a função de ligar redes diferentes. Ligar redes diferentes. E, por último, aqui a gente tem o agrupamento lógico, onde nós temos o roteador, que é capaz aí de fazer agrupamentos lógicos de usuários ou departamentos dentro de uma rede. Então, aqui a gente pode seguir uma analogia de LANs virtuais. Então, eu consigo fazer uma subdivisão de redes dentro de uma rede já existente. Eu quebro essa rede em pequenas outras redes de maneira virtual, não de maneira física, de maneira virtual, para poder diminuir o tamanho do domínio de broadcast dessa rede. Aqui, então, nós temos um encapsulamento para fazer esse roteamento. Então, vamos lá. O que acontece? Eu tenho origem e destino dentro do meu quadro aí. E eu tenho o IP que é diferente, que é de rede diferente da origem e do destino. Eu tenho IPs aí que são de redes diferentes. Então, se eu não tiver um equipamento aí no meio que faz o roteamento, eu não consigo comunicar redes diferentes. Por isso, é necessário aí fazer um encapsulamento. Aqui nós temos o laboratório de comunicação entre redes, onde vai ser a ligação entre as redes, fazer a configuração e fazer aí todos os comandos que a gente já viu. A seleção de um caminho. Então, aqui nós temos que o IP10 procura o IP 192.168.1.2. Notem a tabela de roteamento no roteador, que ela faz essa ligação entre as duas, na verdade, as três redes e ela identifica as máquinas que estão na rede. E aqui ele fez o envio de um pacote de broadcast. Então, como é uma transmissão, é um broadcast, é para todo mundo, ele não repassa. Lembrando que toda vez que há uma transmissão, ela só fica dentro do domínio de broadcast. Ele só vai passar para frente quando é um envio específico para uma outra máquina e, dentro do roteador, ele tem a rota de uma rede para outras redes. Aí ele consegue fazer essa comunicação entre redes diferentes. aqui, então, nós temos um outro exemplo para a criação das tabelas. Então, nós temos o IP 192.168, a rede 192.168.1.0 e ela vai receber uma informação para poder enviar o pacote de 192.168.2.1, que é outra rede. Então, nós temos a rede 1 e aqui nós temos a rede 2, que estão em locais diferentes com um roteador aqui no meio. Então, ele identifica, ele entende por conta da tabela ARP e envia para a máquina correta. Então, aqui nas tabelas, com as tabelas criadas, então, primeira transmissão para encontrar, o roteador tem as tabelas de cada uma das três redes, dos três domínios de broadcast. Então, na hora que chega um pacote direcionado para outra rede, ele tem a informação na tabela dele, ele indica para onde vai. Lembrando que roteamento, rota, melhor caminho é camada 3 do modelo OSI, camada rede ou camada internet no modelo TCPIP, que faz aí a escolha do melhor caminho. Como que os roteadores, então, utilizam essas tabelas? Então, eles vão ter aqui, cada um deles vai ter o tipo de conexão que representa aí uma conexão direta, o endereço de rede e a porta específica para a qual ele está ligado. Certo? Então, aqui a gente tem dois suítes ligados a um roteador com diversas portas. Aqui, a gente vai ver na próxima, tá? Mas esse númerozinho, depois da barra, é o número que identifica a máscara de rede. Então, notem que essa rede, além dela ser uma rede diferente, ela também está com uma máscara diferente, o que deixa ela aí já mais distante, necessitando de um cara para intermediar isso desse roteador. O envio, então, para redes remotas. Então, aqui a gente tem o endereço 192.168.1, a máscara de rede padrão 255.255.255.0 e um gateway 192.168.1.254. Esse gateway está onde? O gateway está lá no roteador. Está vendo? Então, se o gateway está no roteador, eu consigo interligar essas máquinas. Beleza? Então, eu passo daqui para a rede remota, porque eu tenho um gateway aqui que faz a comunicação entre essas máquinas. Atividade de seleção de gateway. Então, aqui é só a gente arrastar, só a gente observar aqui quem é quem, o gateway de cada um, mas é facinho. A gente vai olhando aí, coloca os gateways e depois faz a verificação. Redes de área local. Então, aqui nós temos uma configuração de uma rede de área local. A primeira rede aqui, 192.168.1.0. Lembrando que sempre o zero é o primeiro número. Ele não identifica nenhum host, ele identifica os três outros aqui que são rede. Então, essa rede 192.168.1, essa rede 192.168.3 e a rede 192.168.2. Aqui, então, nós temos a ideia de que o roteador não existe aqui por conta da gente trabalhar aí com essa ligação entre eles. Então, um roteador para vários locais, sem roteador para um local único. Essa atividade aqui é interessante para vocês descobrirem quantas redes locais existem. Então, a gente precisa olhar a estrutura e ver quantas redes locais tem aqui. Beleza? Então, calculem aí, deem uma pensada e façam um teste. Sei lá, será que são sete? Vamos lá. Põe aqui sete, verifica, incorreto. Então, aí, vocês vão pensando, façam o cálculo quanto a domínio de broadcast, rede diferente, que equipamento que divide a rede, façam o cálculo aí e façam a atividade. Atribuindo, então, um host a uma LAN. Então, colocar todos os hosts em um segmento de rede tem aí as suas vantagens e as suas desvantagens. A vantagem, então, da atribuição desse host é adequada a redes mais simples, existe uma menor complexidade e um menor custo, permite que os dispositivos sejam vistos por outros dispositivos. Isso, em alguns casos, é bom, mas não de maneira geral. A transferência de dados é mais rápida, porque a comunicação acaba sendo direta e a facilidade de acesso ao dispositivo. A desvantagem é que todos os hosts estão no mesmo domínio de transmissão, ou seja, no domínio de broadcast, causando, então, um tráfego maior que pode retardar o desempenho da rede. Lembra que eu falei, né? Um domínio de broadcast muito grande pode gerar muito tráfego, pode gerar aí um comprometimento, uma lentidão. Aqui, trabalhando com segmentos em redes remotas, a gente tem as vantagens e as desvantagens também. E daí a gente tem como desvantagem o uso necessário do roteamento, né? Precisa da camada de distribuição, você não tem como fazer sem. O roteador pode retardar o tráfego entre os segmentos, por conta do controle que ele faz. E existe aí uma maior complexidade e maior despesa. O roteador é o equipamento mais caro, o roteador, ele demanda aí de um conhecimento maior para poder configurar, para poder colocar ele em funcionamento. Agora uma atividade que sim, essa daqui a gente vai fazer bem, muito bem organizada. Ela tem aí um arquivo do Pact Tracer, então a gente vai baixar ela com calma, vamos executar, vamos fazer ela em sala de aula, tá? Para que vocês consigam executar bem e tranquilo essa atividade aí, beleza? Laboratório de conexão de rede sem fio, também é tranquilo, a gente consegue fazer ela no Pact Tracer. E assim, a gente finaliza o capítulo 3. Pessoal, eu sei que o capítulo 3 foi muito extenso. Ele é um capítulo bem denso de informações. Por conta disso, ele vai ser colocado para vocês como um único capítulo, não vai ter outro junto. Vocês vão ter uma semana aí para trabalhar com ele, para entender ele, para tirar as dúvidas, mandar todas essas dúvidas para mim da forma que vocês preferirem, beleza? Espero que vocês estejam gostando. Não fiquem com dúvidas, mandem, porque isso é muito importante para construir esse conhecimento de vocês. Espero vocês na próxima aula. Até mais e... Tchau. Tchau.